Entrando um pouquinho, então, nos conceitos das quatro habilidades que envolvem a inteligência emocional, temos a auto-percepção. A auto-percepção é a sua capacidade de você entender o que está acontecendo com você e entender o motivo pelo qual isso acontece contigo. Então, entender os seus estímulos, o que acontece, os seus gatilhos, quais são os estímulos que provocam você e o que eles provocam. Então, é de você conseguir apontar, ah, estou sentindo isso por conta disso, ou eu estou sentindo mais aflito porque eu estou imaginando que isso pode acontecer. Então, isso é a auto-percepção, é a capacidade sua de se analisar. Então, e não é uma análise completamente objetiva, tem, com certeza, a gente está falando de emoções, afinal de contas, tem uma capacidade muito subjetiva nisso, mas é de você, pelo menos, conseguir apontar algum caminho para você entender um pouquinho mais sobre você, sobre o seu funcionamento. E, obviamente, a gente está falando de emoções aqui, né? Então, envolve dois componentes aí. Você entender quais são os estímulos que provocam e o que eles provocam. Então, não basta você entender o estímulo que te afeta e você não conseguir apontar como que isso afeta de uma forma mais precisa. Lembra que eu não estou falando aqui de objetividade, mas sim de precisão, tá? E isso você vai goçando ao longo do tempo. Então, você... Até porque os seus estímulos, né? Os gatilhos da sua vida, eles podem permanecer o mesmo, só que a sua resposta pode ir mudando, tá bom? Então, é muito de você também perceber quando que alguma coisa já não te afeta da maneira que te afetava. Fez sentido, né? Espero que sim. E, quando a gente fala de auto-percepção, com certeza a gente está falando de análise de ambiente um pouquinho, mas é uma viagem um pouquinho mais introspectiva.